Gravando a nossa aula de hoje, gravando a nossa aula de hoje, dia 29 de setembro de 2020, com a turma do oitavo anuário pelo Colégio Evangelico Campo Grandense, presentes até o momento Duda, Maria Eduarda, Nicole, Rafael, Maria, Joaninha. Legal, pessoal! Está aqui o professor Aldezia e mais um dia com vocês aqui pela nossa aula online, aula de ensino religioso, encerramos nossas aulas sobre a história de Davi, foi muito bom, eu aprendi muito, creio que vocês aprenderam muito e a Bíblia está aí para nos espelhar e nos dar direção, sempre pegando homens de Deus com grandes exemplos de vida para nos inspirar, transformar nossa vida, nos dar direcionamento nas nossas escolhas, nas nossas decisões, para que possamos ser pessoas íntegras e capazes de enfrentar todos os desafios da vida. Hoje iniciaremos exatamente a história de Moisés, que depois de Davi também foi um grande homem na Bíblia, que teve a sua infância quase interrompida, né? Quantas crianças no nosso país passam por quase aborto, né? Crianças que mães tentaram abortar e não deu certo e a criança nasceu. Já não, a mãe de Moisés amava muito ele, ele nasceu e naquela época o povo hebreu estava crescendo muito, né? Porque até hoje eles são um povo que tem bastante filhos e aí quanto mais pessoas, mais força, né? Mais exército, mais pessoas para guerrear. Então ali o faraó daquela época, o rei, decide matar todas as crianças que fossem bebês do sexo masculino. E aí Joquebede, a mãe de Moisés, protege ele, guardando ele em casa até o tempo dela achar que não conseguiria mais, coloca ele dentro de um cesto. E esse bebê é criado e é encontrado pela filha do rei e se torna um príncipe. Tanto que a história de Moisés, quando você vai assistir algum filme, está lá, o príncipe do Egito. Ou seja, alguém que foi escolhido por Deus para morar no palácio, entender como funcionam as leis, as diretrizes, conhecer a cultura egípcia e ter autoridade para liderar esse povo que retornaria para a sua terra, a qual Deus prometeu que era a terra de Canaã, a terra prometida. E para isso eles teriam que andar vários dias, dava aproximadamente 40 dias até a terra prometida. E aí eles passam e atravessam o mar vermelho, eles veem coluna de fogo, uma nuvem que protegia eles do calor. Eles experimentaram o maná que caia do céu, uma espécie de semente que era tipo um trigo, que eles faziam bolo, pão, faziam várias coisas e alimentavam eles. Então, na história, os maiores milagres que foram extraordinários, porque tem milagres que são mais simples, tem milagres que são extraordinários. Como você bater numa rocha e ela sair água, cair comida do céu todos os dias, durante o dia que tem calor, imagina uma nuvem te acompanhando o tempo todo, você no calor. Quem aqui já esteve numa praia ou num balneário e estava um sol escaldante, de repente vem uma nuvenzinha e para em cima de vocês e dá aquela brisa gostosa. Você fala, ai, que sombrinha boa, ou às vezes você não quer tomar o sol, está andando de bicicleta e a nuvem para ali. Então, esse povo, eles tinham essa nuvem o tempo todo para cuidar deles. E durante a noite, vocês sabem que no deserto é muito calor durante a noite, é muito calor durante o dia e muito frio durante a noite. Inacreditavelmente, no deserto faz muito frio à noite. E aí, Deus mandava essa coluna de fogo, que é um fogo que ficava sobre eles e aquecia, além de dar luz, espantava ali das serpentes, os animais, cobras lá que existem no deserto, escorpião, onde tem luz, os animais noturnos não vão. Então, além de proteger eles dos inimigos também, pessoas que poderiam tentar matá-los, essa nuvem de fogo aquecia eles e eles recebiam isso tudo direto do céu. Porque hoje em dia, imagina se isso acontecesse, o mar se abrindo. Talvez, na nossa infância, a imagem que mais fica extraordinariamente gravada na nossa cabeça é esse mar se abrindo. Quem não teria vontade de andar dentro do mar com ele aberto? Você imagina duas paredes em volta e você podendo andar no meio, vendo ali os peixes, os tubarões, os animais e eles não conseguindo passar para o outro lado duas paredes ali. Por isso que até hoje tem os aquários. Os aquários são locais que a gente vai e entra dentro da água. Tem aquários que passam até por cima de você e você vai ali por dentro vendo a vida marinha através de um espelho, de um vidro bem resistente, né? E aí quem já foi na Disney também tem lá os golfinhos, tem as orcas gigantes que as pessoas podem ver. Professor, então essa história de Moisés, talvez dentro da história bíblica inteira, ele experimentou as coisas mais extraordinárias, além das dez pragas, né? Que já é algo, né? O mar se torna, o rio Nilo se tornando em sangue, praga de gafanhoto, teve a praga de chuva de pedras, teve a praga da morte dos primogênitos. Então, quanta coisa, né? Ele tinha um cajado na mão, ele joga o cajado diante do rei e o cajado se transforma em serpente. Aí ele pega no rabo dessa serpente e ela se torna um cajado de madeira novamente. Então, dentro da história bíblica, não teve ninguém que experimentou os milagres mais sobrenaturais do que Moisés. Pra quem chegou agora, nós estamos falando de Moisés, né? Já que nós estamos nos heróis bíblicos, nós saímos da vida de Davi e agora nós estamos entendendo profundamente a história de Moisés. Professor, existe muita gente com o nome de Moisés no mundo? Existe em todas as línguas. Alguém colocando o nome de Moisés. Vocês podem ver que os nomes bíblicos, eles são os nomes que mais tem no planeta Terra. É o Mateus, o João, a Maria, o Pedro, o Tiago, o Bartolomeu, todos os nomes, né? Filipe, principalmente dos discípulos de Jesus, da mãe de Jesus e do pai de Jesus, José. Então, vocês vão ver que no mundo inteiro, mesmo em línguas diferentes, tem o nome dos discípulos espalhados no planeta inteiro. As pessoas gostam de colocar. E Moisés, se você conhece algum Moisés, alguém aí conhece um Moisés? Alguém com o nome de Moisés? Aqui já temos aqui o nome de anjo, ó, o Rafael. Maria Isabel, que já vem a Maria, mãe de Jesus. A Maria Eduarda. A Sara, que é a esposa de Abraão. Então, o Pedro de Paula, o Pedro de Paula, Paula significa o feminino de Paulo, né? Que é o apóstolo Paulo. Só que nós já temos um monte de nomes bíblicos, né? O Rafael, a Maria, Isabel. Isabel também era a prima da mãe de Jesus. Irmã, né? Irmã da mãe de Jesus. E o Rafael, que era o anjo. Então, você pode ver que a Sara aqui também. Então, no nosso país existem muitos nomes bíblicos. Isso é muito legal. O professor vai compartilhar a tela aqui e a gente iniciar os nossos slides. Todo mundo olhinho na tela agora, se você está aí, onde você estiver, né? Não sei se você está deitado em pé, na cozinha, no quarto ou trabalhando. A vida e a história de Moisés. Vamos lá. O contexto histórico. Então, José se tornou governador no Egito. A professora, então, José, ele veio antes de Moisés. É, lembra o José do Egito, que foi traído pelos irmãos, jogaram ele no buraco. Esse José, a história bíblica dele é antes de Moisés. O povo de Deus se multiplicou em terras egípcias, que chamava Gózen. Eles se multiplicaram porque eles... Lembra que na época de José, teve aqueles sete anos de fartura e sete anos de fome. Lembra que o faraó sonhou com sete vacas magras e sete vacas gordas. E Deus usou José para interpretar esse sonho. E aí, esse povo, nesses sete anos de fome, eles precisavam comer. Imagina agora na Venezuela, por exemplo, né? Se daqui a dez anos nós formos contar essa história da Venezuela, as pessoas que estão aqui vão falar, olha, meu país estava passando fome e eu tive que mudar do meu país. Fui a pé. Você sabe que grande parte dos venezuelanos vieram a pé para cá, para as nossas regiões. Vocês já viram ali no centro da cidade? Sempre tem alguém com um cartazinho? Eles escrevem lá, sou venezolano. Não é venezuelano, eles colocam venezolano. E preciso de trabalho, preciso de um emprego, para alimentar os meus ninhos. E aí eles querem emprego. E você vê que o Mato Grosso do Sul está aqui no meio do país. Imagina lá nas fronteiras, né? Onde mesmo lá em Rondônia, Porto Velho, lá é milhares de milhares de venezuelanos. Então, até hoje, professor, acontece isso. Pessoas migrando dos seus países para outros países para ter uma vida melhor. E aí, como o Brasil é um país legal, eles não escravizam. Imagina se nós fôssemos um povo ruim. Cada venezuelano que chegasse, você fala, vamos pegar esse venezuelano, vamos dar 50 reais para ele por mês, para eles limparem a nossa casa. A gente dá só um dinheirinho para eles de nada assim, e eles vão limpar as nossas casas. Já pensou se as pessoas fizessem isso, de maldade? Ou vão pedir para eles trabalharem de pedreiro, ou colocar eles trabalhando em um supermercado, e vão pagar bem barato para eles. E se eles faltarem, a gente chicoteia eles, batem neles. Era assim que funcionava a escravidão. Então, o povo de Israel precisava de comida, então eles foram mudando para o Egito. O Egito falou, vamos pegar esse povo e transformar eles em escravo. Tanto que tem alguns historiadores que acreditam que, nesta época que foram construídas as pirâmides do Egito. porque era uma época de muita escravidão, e o povo lá era mais de milhões de hebreus que vinham para se alimentar, e aí se tornavam escravos. Então, eles já não habitavam na terra deles, porque já tinham sete anos de fome, então não compensaria ficar lá. Ah, professor, então por isso que José se tornou governador, morreu, mas aí José, ele não viveu para sempre, ele morreu. Vocês vão saber o que aconteceu depois da morte dele. O povo de Deus, então, se multiplicou em terras egípcias. Surgiu um rei que não conhecia José. Ah, professor, então José, ele morre, e aí a história dele era sempre conhecida. As pessoas falaram, olha, José foi o hebreu que veio para a nossa terra, e se não fosse ele, ele que salvou o mundo. Tanto que o nome dele egípcio se chamava Zafenat Paneia, que era o salvador do mundo. As pessoas falavam, olha, José é o salvador do mundo. Então, todo mundo respeitava a história dele e seu povo. Então, ninguém maltratava alguém que era do povo dele, que era parente dele. Só que depois de muitos anos, as pessoas vão esquecendo, né? Lembra, no decorrer das nossas histórias, quantas coisas a gente esquece de que aconteceu? Pessoas que lutaram, por exemplo, o Tiradentes, né? Quem sabe que tem um feriado de Tiradentes. Um tempo a gente até esquece que o Tiradentes veio para cá, que ele morreu, deu a vida, né? Quem declarou a independência ou morte, as pessoas que chegaram aqui antes de nós, pessoas que construíram fazendas, pessoas que deixaram herança, nossos avós. E nós só somos o que somos porque alguém deixou um legado aqui para nós. Pessoas que deram a vida para que tivesse democracia. Aqui o Natan acabou de chegar. Então, esse rei veio e não conhecia José, não conhecia a história. Pessoal, eu não conheço José, não sei o que ele fez pelo meu povo egípcio, não sei que ele libertou e salvou a todos nós, que se não fosse a interpretação dele, todos no mundo morreriam de fome, porque todo mundo vinha se alimentar no Egito. E aí o Egito se tornou uma grande potência, né? Professor, qual que é a grande potência hoje? As pessoas que a gente mais depende deles, dos Estados Unidos e da China, né? Se a China falar, olha, não vou dar mais nada para o Brasil, vai faltar tudo aqui para a gente. Os chineses dão, principalmente eletrônico, né? Você vê o quanto de lojinhas chinesas, bolsa, sapato, maquiagem, celular, os iPhones são produzidos mais na China do que nos Estados Unidos. Os celulares, o Xiaomi, tudo vem da China e se torna bem mais barato. Salgadinhos, tudo, a maioria das coisas hoje são importadas da China. E acreditam já que a China já ultrapassou os Estados Unidos em termos de potência. Tanto financeira, eles têm muito mais dinheiro, porque eles têm bilhões de pessoas lá, né? Quanto no Brasil aqui, nós somos 210 milhões de pessoas. 210 milhões. Na China é 1,2 bilhão de pessoas. Então, a China é quase seis vezes maior do que nós, ou cinco vezes maior do que nós. Se tem mais pessoas, tem mais trabalho, tem mais construções, tem mais tecnologia, mais produção, mais dinheiro. Próximo slide. Então, faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Então, com o tempo na nossa história, normalmente 100 anos, toda aquela geração que é conhecida, isso acontece com os jogadores de futebol. Nós já estamos numa fase que a maioria dos jogadores de futebol famosíssimos... Conectou a porra! Aleluia! O quê? Alguns jogadores muito antigos já morreram, né? Aquelas histórias que nossos pais contavam, nossas avós, que tinham jogadores que eram muito bons, que dribavam, o Garrincha, né? Está aí o Pelé, que está vivo até hoje, mas já está bem velhinho. Pessoas que fizeram história, né? O Dodô. Pessoas que não existem mais. Então, faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Até hoje eles são um povo que tem muitos filhos. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecerá José. Êxodo, capítulo 1, do versículo 6 a 8. Então, morrendo todo mundo, morrendo aquela geração. E cada vez mais o povo de Israel, os filhos de Israel frutificando. E aí o rei começou a pensar, hum, esse povo vai crescer, eles vão passar da gente, hein? Logo, logo a gente que vai se tornar escravo deles. E quem que é mais perigoso, que tem mais forças e que sempre vão para as guerras? As mulheres ou os homens? Ah, os homens que são convocados por exército, né? Tanto que todo homem no Brasil, quando completa 18 anos, ele é obrigado a comparecer a uma junta militar. Aí a junta militar vai decidir se ele vai servir ou não. No mínimo, você tem que servir o exército um ano. Ou se você não for aceito, ou não quiser também, não quer, aí o exército também fala, olha, então a gente vai ver aqui, igual na minha cidade não tinha forças armadas. Então eu fui liberado do exército. Mas eu me apresentei e eu tenho uma carteirinha de reservista. Então, tecnicamente, eu sou um militar na reserva. E a qualquer momento, se precisarem de mim para guerrear, eles vão me ligar, eles têm todos os dados de todos os brasileiros. e aí eu vou ter que ser convocado, porque eu sou um reserva. Assim como um jogador de futebol que tem o time principal e o time reserva. O time reserva está ali justamente para quando um se machucar, o outro entrar. Então, todos os homens no nosso país são convocados e são reservistas. Querendo ou não, eu fui obrigado. Contexto histórico. Três decretos de faraói. Então, ele decretou que teriam trabalhos forçados. Aqui no Brasil. Graças a Deus, nossos pais não trabalham forçados. Mas eles são forçados a trabalhar por eles mesmos. Senão, não conquista o dinheiro e nem os recursos para vocês. Mas lá o trabalho forçado envolve você estar doente, você vai trabalhar. E se você não trabalhar na quantidade que eles querem, eles vão te chicotear. Que eu acho que é a pior parte, né? É quando alguém te bate ou te maltrata durante o trabalho. Os meninos seriam estrangulados ao nascer. Ou seja, cortariam a cabeça deles. Então, além de forçar eles a trabalharem, eles vão ficar cansados o tempo todo. Todos os meninos bebês, eles serão estrangulados ao nascer. Imagina um decreto isso para todo o país. E os meninos jogados no Nilo. Então, além de estrangulados, cortado a cabeça dos bichinhos, eles seriam, depois de mortos, nem enterrados. Eles seriam jogados no rio Nilo. Que era um rio muito famoso deles lá. Trabalhos forçados. Os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão. Em barro e em tijolos. E com todo o trabalho no campo. Com todo o seu serviço em que os obrigavam com dureza. Por isso que alguns acreditam aqui que as pirâmides foram construídas nessa época. que falavam de barro, de tijolos, de pedra. Então, eles serviam, faziam muitas construções. E a vida deles aqui, conta que assim que eles fizeram amargar a vida. Imagina uma vida amarga. Vocês falam, meu Deus, que vida é essa? Eu só trabalho. Tenho que servir. Tenho que ir para o campo, plantar, acolher. E sendo maltratado. Meninos estrangulados ao nascer. O rei do Egito falou às parteiras, que naquela época não tinha médicos, nem cesárea, e nem não tinha hospitais, tão bons como hoje. O que eles fizeram então, professor? Pediram às parteiras das hebreias, das quais o nome era Cifrá, e da outra, Puá. E diz, Quando ajudardes a dar a luz às hebreias, e vides sobre os assentos, se for filho, ou seja, um menino, matai-o. Mas se for filha, então viva. Então, fosse menino, morria. Fosse menina, deixava viver. Meu Deus, que tristeza. Próximo. Os meninos seriam jogados no rio Nilo. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo, A todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas a todas as filhas guardarei com vida. Então, esse é o contexto em que Moisés ia nascer. tudo isso, uma criança nascendo num momento tão crítico do país. Qual o momento do nosso país que você nasceu? Seus pais nasceram ou que seus avós nasceram? Nós estamos vivendo um período bom, um período ruim, né? Imagina quem nasceu agora na época da pandemia. Os pais vão contar, filho, quando você nasceu, no nosso país já tinha morrido mais de 100 mil pessoas. Através de um vírus que veio lá da China e esse vírus se espalhou no planeta e terra inteiro e as pessoas não saíram na rua. Tinha lockdown, sabe o que é lockdown, filho? Que é fechar tudo, fechavam o supermercado, as pessoas não poderiam tomar banho na praia. era um tempo muito triste, o Parque das Nações ficou fechado, olha, nós começamos a pandemia em março quando estávamos entrando em outubro o Parque das Nações e o Belmar Fidal ali no centro, que é o local onde as pessoas caminharem e fazerem esportes estão fechados, ficaram fechados, né? As pessoas usavam máscaras o tempo todo, a gente ficava com falta de ar nas máscaras, né? Todos os mercados tinham álcool em gel, a gente tinha que passar álcool na mão o tempo todo e lavar bem as mãos o tempo todo. E as igrejas fecharam também e quando reabriam elas tinham um tapete com água sanitária, álcool em gel e as pessoas mediam a temperatura na testa, tinha um aparelhinho assim. Eu estou contando como se eu estivesse contando para os meus filhos, muito legal, né? Então, quanta coisa a gente vai contar, né? Vocês estão vivendo nessa época. Então, faraó e todo o seu povo dizendo a todos que nasceram. Próximo. Foi-se um homem Arão. Tem o Arão e tem o Arão aqui com ele, né? Da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi Joquebede. Joquebede. Olha, o pai de Moisés chamava Anrão. Eu conheço vários Arão. Lá na nossa igreja tem o Arão. Mas esse aqui é o Anrão. Ele era da tribo de Levi. Levi que vem da palavra Levita. Você vai ver de vez em quando para quem vai em igrejas evangélicas que os músicos são chamados de Levitas. Aqueles que, os maiores músicos eram da tribo de Levi. Joquebede era a mãe de Moisés. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho chamado Moisés. O nome dele não tinha ainda, tá? Quem deu esse nome Moisés foi a filha do faraó. Porque o nome Moisés significa tirado das águas. Porque ela viu ele dentro de um senso dentro da água. E aí ele falou olha, esse menino é um Moisés. Ele foi tirado das águas. Então, o nome original de Moisés nós não sabemos. A mãe dele não deu o nome para ele ainda. Moisés quem deu foi a filha do faraó. E vendo que era famoso formoso, né? Bem bonitinho devia ser um bebê muito encantador escondeu ele por três meses o máximo que ela conseguiu. Então, os guardas chegavam imagina, ela colocava debaixo da cama colocava no telhado dentro da caixa d'água dentro do filtro enrolava e colocava no palheiro junto com os animais. Imagina uma mãe escondendo os filhos durante três meses. Tem gente que faz isso hoje na carteira de habilitação. Imagina os pais. Você já viu seus pais quando eles passam na habilitação? ixi, minha carteira de habilitação está vencida. Eu não paguei o documento do meu carro. Se tiver com documento atrasado carteira vencida ou sem habilitação que muitos dirigem sem habilitação você está sempre correndo se escondendo, né? Então, isso acontece até hoje, né? A gente fica tem gente que está devendo alguma coisa para a justiça e fica se escondendo, né? Principalmente eu vejo quando está tendo blitz um monte de motoqueiro corta caminho para saber que a documentação dele não está em dia. E aí o veículo vai ser peso, né? Não vai ter morte, né? Como acontecia naquela época. E vendo que ele era famoso escondeu por três meses. Não podendo escondê-lo por mais tempo, né? Aí ela resolveu colocar ele num cesto nas águas. E é uma história mais conhecida da Bíblia. Até hoje tem aquele bercinho lá que os pais colocam os filhos e chama de Moisés até hoje. Moisés é igual tirado das águas. Aqui já tem a tradução. A vida de Moisés então os primeiros quarenta anos dele foi na corte de faraó. Imagina, ele ficou de bebezinho até os quarenta anos morando dentro do palácio. Então deu para aprender muita coisa, né? Aprendeu a ser alguém. Então ele se vestia bem, comia bem, vivia bem. Então era alguém que não precisaria sair dali. Mas ele resolveu sair. Segundo os quarenta anos, ele foi para um deserto, né? Ele matou um judeu, um egípcio. Ele matou um egípcio porque um egípcio estava chicoteando um hebreu do povo de Israel. E ele já sabendo que ele era descendente, ele ficou irado. ele falou, não, não bate neles não, dessa forma. Puxou ele e aí o cara meio que reagiu e eles trocaram um soco ali e aí ele acabou matando o egípcio. O pai dele, entre aspas, né? Que era o faraó, ficou muito bravo. Falei, ah, então esse cara ele está aqui, é meu filho, mas agora ele resolveu voltar à sua essência. então aí ele falou, nós vamos ter que matar esse guri. Não se mata um egípcio. Aí ele fugiu, que ele já era um guri, ele já era um senhor de 40 anos. E aí ele fugiu para o deserto de Midian e aprendeu que não era ninguém. Então ele achou que era alguém, mas ele viu que não era ninguém, não sabia falar direito. E aí Deus vem através da Sardente e mostra o seu valor que ele deveria ser um instrumento nas mãos de Deus para libertar o povo. Ele caiu a ficha e falou, ah, então Deus me deixou morar nesse palácio o tempo todo. Não foi para eu curtir a vida, foi para eu ser referência de liderança para esse meu povo. Nos terceiros 40 anos, durante o êxodo, ele aprendeu que Deus é tudo. Então ele percebeu que durante essa saída do Egito, quando ele convence o faraó com as 10 pragas, o faraó libera o povo dele e aí ele aprendeu que tudo era Deus, que ele dependeria de Deus. Legal? Pessoal, esse é um resumão da história de Moisés, vai ser muito legal a gente poder entender e aprender profundamente e vai ser muito legal esse tempo que passamos juntos aqui. Até o próximo encontro, alguém quer falar alguma coisa? Estão todos aí? Então dá pelo menos um tchau para o professor. Tchau, professor. Até a próxima aula. Aí, Nicole. Está aí. Os outros dormiram, não é não? Tchau, professora. Até a próxima aula. Só vi um ronco aqui. Ó, a Sara também está aí, está assistindo. Quem mais estava acordado aí? Natan, Wilson. Legal. Qual é a próxima aula que vocês terão? A gente vai ter história agora. Vamos fazer uma oração, então, para encerrar? O versículo dessa semana foi muito legal. Vai, celular. Só para a gente encerrar. Romanos 8,37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores porque é aquele que nos amou. Então, o amor de Deus que nos faz vencer e nos dar ânimo, força e coragem. Deus, obrigado por cada aluno que estava aqui. Dê uma semana abençoada e vitoriosa para cada um. Que eles tenham uma saúde.